Bloom descobre que seus pais verdadeiros, Orithel e Marion, foram presos com um encanto no corpo do Valtor. Quem poderá ajudar a Bloom durante sua decisão mais difícil? Não consigo pensar em mais nada. Não consigo acreditar naquilo que o Valtor disse sobre os meus pais. Orithel e Marion são prisioneiros dentro dele, capturados pelo poder durante a luta contra a Companhia da Luz. Destruí-lo significaria eliminar meus pais para sempre. Não, eu não posso permitir isso. É um problemão, Bloom. Eu acho que você deveria conversar com a diretora Faragonda. Valtor não pode mentir. Ele é um bruxo muito poderoso e você é um zero à esquerda. Infelizmente, eu não vou poder te ajudar, Bloom. Eu não estava lá na parte final da luta entre o Valtor e seus pais. Eles o enfrentaram sozinho. É por isso que não sei dizer se o fim de seus pais é realmente esse que o Valtor contou ou se ele quis te provocar mais uma vez. Mas eu senti, senti aquela ligação especial com o Valtor. Pode ser o poder da chama do dragão que nós dois temos. Mas pode ser também o grito dos meus pais. Talvez eles queiram me dizer alguma coisa. Eles sentem a minha presença toda vez que eu luto com o Valtor e estão tentando um contato. Sinto muito. Adoraria realmente poder te ajudar. Não! 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 Sai daqui! Sai! Vá embora! Me deixe em paz! Não! Acorda, Bloom! Acorda! Calma! Você estava tendo um pesadelo, amiga. Não, Flora! Eu estava sonhando com o Valtor. Já acabou tudo. Não consigo tirar ele da cabeça. Eu tenho medo de perder tudo por culpa dele. De não merecer mais o carinho dos meus pais adotivos e... Obrigada. E de não conhecer a minha verdadeira família. Meninas, nós ouvimos vocês conversando e nos perguntamos se vocês decidiram fazer uma festa do pijama sem a gente. Musa, nós somos boas meninas e não pensamos nessas coisas. Mas vocês pensam sempre no Valtor, não é, Musa? É, eu penso tanto que até perco sono. Mas agora podemos te ajudar. Pensa que qualquer coisa que você decida fazer para combater o Valtor, suas amigas aqui vão estar sempre ao seu lado. Vocês são amigas mesmo. Gente, eu estive pensando. Será que o Valtor é o único que conhece a verdade sobre os meus pais? Vem cá, quem mais poderia saber? Quem criou o Valtor e decidiu que Domino tinha que ser destruída, por exemplo. Ah, eu já entendi. Aquelas três. São elas, são elas as responsáveis pelo fim de Domino. Eu tenho certeza. É impossível elas não saberem qual foi o destino dos soberanos daquele planeta. Elas devem saber se sumiram para sempre. Se foram capturados por Valtor ou se fugiram, quem sabe, para onde. Isso é importante saber. Mas, espera aí, amigas. As três... Sumiram faz tempo. É, eu sei. Mas talvez podemos arrumar os encantos que invoquem elas. Sei bem o que vocês querem dizer. Que é muito perigoso e que possa colocar em risco toda a dimensão mágica. Mas vocês são minhas melhores amigas. Nós somos as ruins. O Valtor acabou com a escola das bruxas com um encanto. Mas temos, pelo menos, que tentar entrar em contato com as três antepassadas. Entrar em contato com eles é a minha única esperança. Eu preciso de uns instantes para perguntar para as antepassadas o que sabem de Oritel e Marion. Um passo de cada vez, Bloom. Tinha certeza de que vocês viriam até aqui. A Sala dos Encantos é o lugar certo para procurar um contato com as antepassadas. Mesmo não sabendo se as bruxas vão responder a chamada de uma fada. Mas, enfim, podemos tentar. Obscuridade, mistérios escondidos, falsidades. Contem para a gente traços de mal e deslealdade. Véus derivantes do passado! Como imaginava, o contato com as antepassadas não aconteceu. Na cripta de Torre Nebulosa ainda há a presença mágica delas. Você tem que sair e procurá-las, Bloom. Ah, eu estou super feliz com você, amiga. Para com esse entusiasmo, Estela. Mesmo que seja positivo, ainda temos um problema. Durante o encanto apareceu várias vezes o castelo de Torre Nebulosa. Isso significa que ele não foi completamente destruído. Mas, de algum jeito, ainda pode ser alcançado. E vocês descobrirão isso indo para o lugar de onde surge o problema. A diretora Faragonda falou a palavra alcançado. Nós já alcançamos o local. Será isso que ela queria dizer? Na minha opinião, eu acho que ela queria dizer que Torre Nebulosa ainda existe. Sabe-se lá onde, mas ainda existe. Só precisamos saber onde está nesse momento. Para o lugar onde Valtura enviou com seu encanto. Muito bem, então vamos recomeçar. A Faragonda sentiu que Torre Nebulosa ainda existe. Dentro tem algo da presença da essência das três antepassadas. Então, precisamos quebrar o encanto que cancelou a escola. Precisamos encontrá-la em qualquer lugar que esteja. Esse é o primeiro passo. Não tem nada mais para fazer. Vamos analisar o lugar. Talvez tenha razão. Valtor nunca destruiu o castelo de Torre Nebulosa. Quem sabe apenas ele não tenha só dobrado. O que? Você quer dizer que ele escondeu de todos com uma barreira invisível? Espera aí, amigas. O que estamos esperando para descobrir? Estela e... Em chante! Em chante! Em chante! Em chante! Oh, mágico, poder máximo Enxante, mas força lhe dará Potência máxima, poderes Oh, mágico, poder Enxante, com luz e superpoderes Oh, mágico, poder máximo Enxante, mas força lhe dará Potência máxima, poder Oh, mágico, poder Enxante, com luz e superpoderes Lembrem-se, ainda temos a energia das estrelas de água Para juntar aos nossos poderes Enxante X Boa ideia, Blue Vocês estão prontas, Winx? Poderes Enxante X, máximo controle Estrelas de água, energia Olha lá, o castelo de torre nebulosa Ele está inteiro, eu vi Eu vi, eu vi com os meus olhos Apareceu só por um instante Mas estava totalmente inteiro Você quer dizer que o castelo está aqui? Não tem nenhuma marca de destruição Então nem a diretora Griffin Nem as bruxas sabem que o castelo nunca se mexeu daqui Vai ser uma boa surpresa reencontrá-lo Vamos fazer um teste com um pó mágico E ver o que acontece Funciona, Flora Olha essas rachaduras A barreira está abrindo Vamos dar uma olhada antes que feche Não acredito, não consigo, queria tanto descobrir Talvez o que a gente precise é ficar do tamanho adequado Tecna Mini-Winx Estela Mini-Winx Lusa Mini-Winx Laila Mini-Winx Flora Mini-Winx Eu gostaria muito de ir Mas infelizmente o meu poder Enxante X ainda está incompleto E não me permite virar uma miniatura Eu me sinto tão inútil Ah, não se preocupe, Bloom Não parece ilusão nem projeção holográfica Eu acho que é mesmo a escola de Torre Nebulosa Ah, é ela mesmo Oh, mágico Ah, é ela mesmo Recuperação da Realidade Ah, Torre Nebulosa Falta Jante, mas não é mesmo? Ah Eu só queria ver agora a cara do Valtor Não tem que ter mais lugar para elas na dimensão mágica Bloom, você ainda não cansou de procurar a verdade? Vocês são realmente inseparáveis Parece que o destino não consegue separar as estradas entre vocês Você acha que é assim, minha cara, Ice? É a vez de vocês Mas vamos ver se vocês conseguem destruir a Bloom e suas amigas para sempre Você não acha que vamos desistir? Você já deveria nos conhecer Não acho que a determinação de vocês seja suficiente A energia do Ekantiskas Winxstein é muito forte Seus poderes mágicos não são mais suficientes Vocês iriam perder na hora uma luta contra elas Por isso vou dar um presentinho a vocês E vocês vão ficar mais fortes Poder do vento Poder do gelo Poder da hipnose Poder da energia Vocês estão prontas Agora vamos ver o que conseguem fazer contra Bloom Sinto claramente Agora que ficamos mais fortes Nada poderá nos parar Isso, Valtor vai ficar orgulhoso da gente Vamos destruir aquela fada Acho que tem alguma coisa estranha Por que agora o Valtor evita lutar contra Bloom? Ele quer realmente nos testar? Ou está apenas com medo daquela fadinha? Valtor, tem medo? Por que você está dizendo, Ice? Entendi o joguinho dela Ela quer que elas percam a confiança em mim Duvidando da minha coragem Mas só que não sou eu que tenho medo da Bloom Ice tem atitude Mas ela vai se arrepender logo do que ela falou Estamos conseguindo Estamos quase na cripta O coração negro de Torre Nebulosa Temos que evocar o espírito das três antepassadas Bom, com certeza Você vai saber alguma coisa a mais Sobre quando nós vamos sair daqui Se vocês conseguirem sair vivas daqui Astrix Vocês não tinham que vir para a Torre Nebulosa Eu não sinto nem um pouquinho de medo de você, Ice Você só sabe falar isso, Ice Oceano de Luz Esse é um ataque mágico, não o seu Poder da mente Força das ilusões Ah, socorro Olha o fogo, vamos fugir Pare aí, Estela Não fuja, é só uma ilusão Não podemos deixá-la ir Ela pode correr perigo Ela está emedrontada Vocês vão com a Estela Nós cuidamos daqui Vestos marinhos e terrestres Turbinas e vórteces Segurem essas fadinhas Ervas pegajosas Ai, obrigada Eu fico devendo essa, amigas Eu não aguentava mais ficar dentro do ciclone As Trix parecem diferentes Estão mais fortes É, mas nunca serão tão fortes Para resistir à união dos poderes Eu sei disso Com competência Os poderes dos Trix Relaxa E se hoje você parece um pouco parada Vão ficar tranquilas por um tempo Dessa vez vocês me tiraram do sério Mas isso não vai acabar aqui Estela Estela, que acabou de voar Estela 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 Vou procurar ali Você procura do outro lado, Bloom Eu gostaria tanto de saber onde é que eu estou É impossível se orientar nos subterrâneos da escola Estela, é você? Mas Pode ser que eu esteja indo em direção a problemas Mas eu sinto que eu tenho que fazer isso O que é que está acontecendo? Tem uma força obscura que não me deixa descer Eu preciso conseguir O coração negro do castelo Finalmente A crípita da torre nebulosa Essa é a presença que a Faragonda sentiu Então é isso São elas as antepassadas Apareçam bruxas obscuras A sua força te trouxe até aqui Por que o desejo de conhecer a verdade sobre os soberanos de Domino? Temos que saber, fada Onde estão Oritel e Marion? Eu quero saber agora onde estão os meus pais Por que você pergunta? Não confia naquilo que o Valtor falou? Eu não quero acreditar no Valtor Eu tenho certeza que ele mentiu Mas vocês o criaram, então... Só nós podemos te falar a verdade agora Bom... Não é verdade que os soberanos de Domino são prisioneiros no corpo do Valtor Você caiu na armadilha dele Oritel e Marion estão vivos Vivos? E onde eles estão? Estão em um lugar longe Muito longe daqui Pra mim, nenhum lugar é longe Eu quero conhecê-los Eu quero abraçá-los Você tem muita pressa Não pense que as coisas são simples assim Escuta aqui Eu quero saber onde é que estão os meus pais Vocês têm que me falar Não podem ir embora Vocês não podem me deixar assim Vocês são responsáveis por tudo Não podem E aí, meninas Acham que exageramos? Um pouco de descanso não faz mal a ninguém Descansamos demais Agora é a vez de vocês Padinhas bobas Elas não sabem que nossos potes são especiais? Aquilo que vocês fizeram não é nem um pouco divertido Isso sim, é super divertido Cuidado, Estela Atrás de você Não é bonito atacar pelas costas Você já devia saber disso Obrigada, Estela Acho que vocês ainda não entenderam Vocês têm que sair de Torre Nebulosa agora O castelo está sob nosso controle Vocês não podem fazer nada contra a gente Gente, o que está acontecendo? Eu não posso deixar vocês um minutinho sozinhas Que vocês começam a brigar com essas boas mocinhas Com as Trix Sweet ancient tix Mas, você não pode deixar vocês um minutinho sozinhas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.